Paz e Deus! Eu sou o irmão Tiago e hoje nós vamos aprender a tocar o hino 2 com um arranjo simplificado. Este hino é na tonalidade em mi bemol maior, sendo assim nós vamos colocar o capotraste na primeira casa e fazer as formas dos seguintes acordes. O acorde de Ré maior, o acorde de Ré com sétima, o acorde de Ré com quinta, o acorde de Mi menor, o acorde de Sol maior, o acorde de Lá maior e o acorde de Si menor. A batida será a mesma batida do hino 1, que para relembrar será da seguinte maneira. Com o polegar para baixo, com a costa dos dedos do indicador e médio para baixo e com a costa do polegar para cima. Dividido em quatro tempos, fica dessa maneira. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Mais rápido. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. O hino executado fica dessa maneira. De Deus tu és eleita, igreja de Jesus, o teu divino Mestre. A glória te conduz Prepara-te, pois Ele Um grande voltará A glória que te espera Já preparada está Com silenciais adornos Espera o teu Senhor Vestida de justiça E doido amor Liberta és de Cristo Que vida te dou Afim de resgatar-te Teu sangue derramo É grande Tua glória Igreja de Jesus Consagra-te a Ele Andando em Sua luz Em breve no Seu Reino Gloriosa entrarás E a face do esposo No céu contemplará Espero ter ajudado Deus abençoe Fique com Deus Deus abençoe